Salve galerinha do canal Plot Jacaré, mais um episódio pra vocês aí daquele jeito Driftsão na veia hoje, tamo aqui com o Luquinha Luquinha, obrigado primeiramente por vocês terem vindo em Goiânia e dar um treino com nós É igual falo, treinar é morrer no curso Quantas horas você treina de um simulador por dia? Ai cara, passei umas 10 horas por dia Sério Luquinha? É até muito Galera, e aqui o Lucas anda com o Mercedes, não é Luquinha? É, B6, tá lá, B6 Aí você vê, galera B6 Biturbo aqui, mano Foto original dela, exatamente, só bater umas turbina e tá aí E é o vial original, tudo? Tudo original Virei, velho Você usa o que de turbina aqui, Lucas? A gente tá usando 08 de pressão E que turbina aqui é? Uma 545? Cair eu não sei de que Ah, eu quero é dirigir E o câmbio, Luquinha, original? Não, tá sendo o câmbio de spinter Pegou o câmbio de spinter, encaixou e foi Véi, eu pirei aqui, uma entradona só aqui O top, hein Luquinha, o ano passado você ficou aí em que lugar no campeonato? Quatro lugares, né Aí anda, viu galera Você tá doido Fazer um videozão desse cara que vocês hoje aqui Daquele jeito Mostrando tudo Luquinha, vem cá Aqui você... O banco aqui chega pra frente e pra trás Ou você colocou do seu jeito? Não, aqui chega pra frente e pra trás Doido, hein, velho Você colocou o banco mais alto um pouquinho Aí ali, ah, os controles tudo Usam duas nanas Aqui é pró, né Olha aí, cara Não, ali é bandu Bandu, né Bandu, véi Ah, é mesmo Só o ouro, véi Queria dar uma voltinha que você é de carona, né, véi Bora ver, então, hein E aqui você tá usando os pneus Olha o infinito, né Olha o patrocinador aqui, filho Você tá doido Olha aí, cara Gostei, galera Gostou dos pneus, Luquinha? Cruda e não calda Aí, isso aí igual faz Você é revolução pra gastar menos, né, Luquinha? Com certeza Que você já gastou de pneu Não tá inscrito, né, Luquinha? Tá Nossa, véi Top isso Tankzão aqui atrás, né, Luquinha? Normal Corta a chama Padrão Padrão CBA, né Padrão CBA Sim Só o ouro, galera Bora fazer uns videozão com ele aí Bora ver se nós fazemos Pegando de dentro aí Pra dar um rolê com ele aí Daquele jeito Já vai metendo o dedão no like Se inscrevendo no canal A gente vai no tipo de notificação Porque daqui é jeito Olha isso aí, Z E aqui hoje tá o crime E olha lá Olha lá o Fred andando Ele tá doido O Fred cortou a traseira do carro Tô com a pelitra agora Daquele jeito Daquele jeito Agora uma perguntinha Que não quer calar Qual que foi o investimento aí? Tô falando só de carro Por enquanto Carro? Não Vamos falar de campeonato Nem de nada, não Vamos falar, tipo assim Carro Caralho Entendeu, né? Então, mano Que que gasta pra montar uma Mercedes Desse padrão aqui hoje? Se você mesmo fizer tudo Sozinho Pegar um mecânico Igual o meu mestre ali É... Comprar um carro barato Igual eu comprei Você vai gastar 170 mil 170 contas Porque um carro desse hoje É quanto? Um carro na rua Cupete tá difícil de achar, né? Hoje complicou O pessoal já descobriu Eu não pedi 90 mil 90 contas Mas eu paguei R$3,500 Quanto? R$3,500 Sério, velho? Não É igual eu falo E aqui foi um trem que vocês veem assim Falou Vou testar Se der certo, né? Não, na verdade foi assim, né? Convidei esse camarada aqui, ó Esse camarada aqui Vamos fazer um desafio? Vamos Começamos E todo mundo falando Não faz Não faz É BM 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 Tô sem apaixonado É, eu gosto demais O ônibus, então BM, BM BM Só que aqui funcionou, né, papai? É, aí Como se diz Você riscou e a receita deu certo Todo mundo tá querendo comer do seu bolinho agora, né? Olha lá, BM fantástico É, longe Ah, mas o A pecinha que tem de trás do volante ali também ajuda, viu, bicho? Você tá doido, né? Olha aí, galera Que top Topíssimo, cara, velho Top, top, top Agora vem ele andando com o Fred Fred, ele falou que vai colocar na sua porta, viu, fi? Na porta Olha aí, galera Se prepara pra dar uma voltinha Colocando as libres aí As libres é segredo, né, Luiz? Aí não dá pra falar pra vocês, não, velho Bora lá Bora dar uma voltinha com esse menino Pra ver se Ô, não vai passar medo de mim, não, né, velho? Isso é mesmo, velho Isso é de sacanagem É, não garanto nada É, não garanto nada dizer nele Bora ver aí, galera, aqui Agora dá um rolê Cadê o capacete, Lucas? Ô, jacaré Cadê o capacete? Pois é, rumo o capacete pra nós, hein? Aqui, ó Capacete É, fi, de carona Quantos anos, Lucas? Quatorze Quatorze anos? Vou fazer aqui Vou descer, velho Tô brincando, galera Luquinha aí toca demais, galera Faz muito mesmo Bora filmar aí Pegar tudo pra vocês aí É pelo jeito Lucas, e a relação dela é longa ou é curta? Cara, a segunda é muito pequena E a terceira é muito longa Muito longa E você anda, né? Aqui você anda em que marcha? Terceira Nessa aqui eu tô na segunda Nessa aqui eu tô na segunda Mas normalmente quase todos Quase todos, hein? Quase todos, quase todos Quase todos, é Circuito da idade do campeonato É de terceira Só o ouro, galera Bora aí, fi Hoje nós tá só de passageiro Pra nós aprender a andar, viu, fi? É sério, fi É brincadeira não, galera É, eu falo Uma voltinha dessa aqui que você dá, velho Um cara que anda muito É um grande Mas é muita coisa de experiência Que você ganha na vida, viu, velho Aprende muito É Eu tenho que comprar um simulador pra mim, velho Pra mim ficar mais barato A gente anda lá comigo Ah, e daí vai passar a andar com você Bora, velho A galera Tudo aí Todo mundo aqui na Hoje Só faltou trazer meu carro Olha lá, galera Dando só uma voltinha de reconhecimento aqui Firmar o golpe Bora ver E o gripe dos pneus de caminhão É doido É top, né, galera Galera, esse pneu veio pra revolucionar mesmo Você tá doido Bora andar atrás da primeira volta Ó aí Bota na porta, filho Bota na sua porta Bora ver Ó, bora Ó, bora Cê é louco Só o ouro, velho Agora vamos de trídeo Bora ver Ó, bora Agora a gente vai caber no zona 2J aqui, galera Cê é louco Ó, bora Tchau, tchau. o que que é Luquinha? pensei que ia bater pensei que ia bater galera, atravessou demais né Lucas bora na próxima vídeozão de vocês hoje aí galera qual que é o seu Instagram Luquinha? lucasmedeiro05 lucasmedeiro05 galera depois vocês seguem lá viu o moleque toca pra caralho isso é louco pior que eu quero filmar tem que filmar, eu quero olhar você andando não é doido mano aí tá paia velho, você tá doido agora é com o Mad Max olha lá não dá à não imagem i i e oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL